se você gosta do meu conteúdo e quiser contribuir com o canal clique em valeu demais que estará me ajudando a melhorar cada vez mais obrigado deixe sugestões de plantas nos comentários que estarei fazendo com o maior carinho para vocês deixe sugestões de plantas nos comentários que estarei fazendo com o maior carinho para voceis o 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho